Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Começamos esse vídeo trazendo para você uma notícia envolvendo a querida cantora Simone Mendes. Ela proíbe a Record de exibir sua participação no programa Hora do Faro e o motivo para esta decisão vem à tona. Causa muito burburinho e diversas críticas. E todos os detalhes dessa história nós já vamos te contar. Falando aí dessa querida cantora, me diga nos comentários se você está acompanhando a artista, se é fã e qual das músicas dela você mais gosta. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações. Aqui você sempre encontra as notícias de destaque do universo dos famosos. Pois é, gente! Uma situação envolvendo a cantora Simone Mendes e a emissora Record vem causando um grande alvoroço entre os fãs. Ela proibiu que uma apresentação sua, no programa Hora do Faro fosse transmitida. E o motivo de tudo isso você não vai acreditar. No aguardado quadro Funcionário Famoso, onde Rodrigo Faro leva celebridades para se caracterizarem e surpreenderem os fãs, a participação de Simone Mendes foi vetada. Após a produção do programa tomar uma decisão considerada ofensiva, ao exibir um blackface da artista. Diante da repercussão negativa do público, que foi imediata, a cantora decidiu agir para evitar um possível cancelamento. De acordo com o site na telinha, a caracterização de Simone foi ideia da equipe de produção do programa. Mas a reação assustadora levou a cantora e sua equipe a pedirem que as filmagens não fossem ao ar e todo o material fosse descartado. No quadro, Simone se transformaria em uma organizadora de um evento de enfermagem, surpreendendo três fãs, a recepcionista do evento, uma enfermeira participante e uma convidada que sempre sonhou em conhecer a cantora. A ideia era que ela trabalhasse ao lado dos admiradores, ganhando dinheiro a cada minuto que não fosse reconhecida. Para você entender melhor, o termo blackface é bastante delicado e carrega uma história de discriminação. Originado nos Estados Unidos por volta de 1830, era utilizado para ridicularizar pessoas negras. A prática consiste em pessoas brancas pintarem o rosto de forma exagerada, buscando se passar por afrodescendentes. Para evitar qualquer mal-entendido e respeitar a sensibilidade do público, a Record TV optou por substituir o quadro de Simone por uma reportagem sobre o Dia das Mães, já exibida em 2019. O que você achou da decisão da artista em proibir o quadro? Acha que essa reação negativa do público poderia ter sido evitada? Vai deixando aí seu comentário. Até a próxima notícia!